O Faz o Que está de volta e neste bloco você confere mais informações sobre a graduação em Engenharia Mecânica ofertada pela UFG e o mercado de trabalho nessa área. A Engenharia Mecânica dá uma base muito boa, mas o profissional que sai da Universidade de Engenharia Mecânica realmente se sente um pouco ainda perdido. E ele tem que buscar um caminho para crescer, para desenvolver. Ele pode fazer isso durante a Universidade. Na Universidade tem muitas opções optativas para você, de repente, direcionar a sua vida profissional. Mas, realmente, depois da Universidade, você está em uma empresa, tem muitas coisas que são um pouco diferentes. Então, a Engenharia te dá uma base espetacular para você crescer no caminho profissional que você optar. E eu fiz muitos cursos voltados para aquecimento solar e ar-condicionado, que é o ramo aqui da nossa empresa. A gente tem engenheiros mecânicos desde o comercial, na atuação da venda do equipamento. Então, tem equipamentos de ar-condicionado que filtram o ar, tem equipamentos de ar-condicionado que eliminam bactérias, tem equipamentos de ar-condicionado que simplesmente só condicionam. E tem normas para tudo isso também. Na hora do orçamento também. Você tem que saber projetar, especificar que tipo de produto você vai precisar para fazer aquela instalação. Depois que vende, tem um projeto executivo, que aí você vai, de fato, executar o projeto, montar, fazer o projeto. E obras, que é a execução da obra em si. Depois, a venda tem também a manutenção. O mercado está muito aquecido. O sistema de aquecimento solar com ar-condicionado, todas essas obras demandam esse tipo de tecnologia. Tem aparecido muitas empresas e está faltando profissional. O Faz o Que veio ao curso de engenharia mecânica para conhecer um projeto de graduação que elabora protótipos que são utilizados no próprio ensino. Aqui, mais do que uma aula prática, o aluno aprende a criar e a equipar esse laboratório. Nos cursos de engenharia, uma parte importante do curso é a parte experimental. Ou a gente vai para o caminho de pegar um equipamento real, em escala real. Em escala real, eu digo assim, um equipamento que funcione na prática mesmo. Um motor de um carro, aí eu vou pegar um motor real de um carro, por exemplo, um carro 1000. Vou pegar um ar-condicionado real, aí eu estou analisando um equipamento real. Ou eu vou para um modelo. Um modelo pode ser um modelo em escala, escala menor. Tanto em escala, por exemplo, em escala dimensional. Eu não tenho um modelo de um motor 1000. 1000, eu vou para uma escala menor, ou seja, metade do motor. Ou em escala de potência. Por exemplo, um motor 1000 chega a 70 cavalos. Eu vou pegar um motor com 30 cavalos. Ou seja, faço uma escala de potência. Qual que é a vantagem de você usar modelos em escala? Eles são mais baratos. Eles reproduzem com grande fidelidade o fenômeno físico, que é o mais importante. Você precisa passar para o aluno e conseguir visualizar o fenômeno físico. E é fácil você manusear. Em alguns modelos, como nesse projeto, a ideia é você construir um modelo dentro de casa. Hoje nós já temos dois modelos, mas vários dos próximos modelos que serão construídos serão construídos com a participação efetiva de alunos. Justamente para eles terem a noção de como é fácil ou difícil trabalhar com a parte prática. E eles realmente conseguirem visualizar a aplicação teórica do que eles veem em sala de aula. Eu incentivo bastante os alunos a fazerem esse tipo de coisa. Não só pensando na bolsa, mas pensando mais mesmo na aplicação teórica que ele tem do estudo, do conhecimento que ele tem em sala de aula. A prova de redação deixa muito vestibulando preocupado. Mas para aliviar sua atenção, o faz o que foi conversar com o pessoal do Centro de Seleção da UFG em busca de informações sobre esse tema. Você sabe quais são os critérios de correção da redação do vestibular? A gente tem uma chave de correção e ela leva em conta alguns itens. Então o primeiro seria adequação ao tema, se aquele texto atende ali ao que é pedido como tema. Outro item é adequação à leitura da coletânea, como ele leu e aproveitou aquela coletânea. E por último, coesão e coerência. Que aí vai olhar a questão da organização do texto, das sequências, dos períodos, pontuação. Como ele consegue amarrar essas ideias e de forma coerente chegar ao final desse texto, a uma conclusão. Então por isso está junto aí coesão e a coerência. A maioria dos carros no Brasil usa o câmbio manual. Mas em países como os Estados Unidos, por exemplo, essa realidade é outra. E a maioria dos carros utiliza o câmbio automático. Você sabe a diferença entre eles e como eles funcionam? Então não perca essa conversa. O papel da caixa de câmbio é fazer com que o movimento, a força que o motor gera, ela pegue essa força e desmultiplique ela, trazendo elas para as rodas, por meio do diferencial. E para fazer isso, hoje os automóveis utilizam a caixa automática e também utilizam a caixa mecânica. A caixa de câmbio mecânica, como o próprio nome dela já diz, ela requer todo o seu acionamento, ela é feita de forma manual. Ela requer do condutor algumas ações. Por quê? Porque no seu interior existem componentes mecânicos que trabalham em sincronismo uns com os outros para trazer para o condutor diversas fases de velocidade. Então a caixa mecânica, para que ela possa ter essas diversas fases de velocidade, ela depende de uma ação do condutor. Consequentemente, ela depende também de um componente bem importante que é a embreagem. No qual, se eu não tenho a embreagem, eu não consigo fazer essa ligação câmbio com o motor. O automático hoje, são poucas diferenças que você pode notar em termos de condução. Por quê? Porque o câmbio automático, devido aos avanços tecnológicos, hoje ele consegue gerir várias funções que você consegue ter em um câmbio mecânico. Dentre elas, a opção de você reduzir, a opção de você selecionar a marcha que você quer, da opção de você, em uma ultrapassagem, você ter aquele momento de redução para você ultrapassar. Então o câmbio automático hoje, ele veio acompanhado de uma tecnologia muito extensa, que faz com que você tenha a sensação de estar dirigindo um carro mecânico em um carro automático. O Faz o Que está à sua disposição nas redes sociais. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail fazoque.org.br ou também pelo Orkut, Facebook e Twitter da TV UFG. Várias pessoas têm nos procurado e contribuído para a construção deste programa. Faça você o mesmo, sua opinião é muito importante, afinal este programa é feito para você. O Faz o Que de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o programa no final de semana. As reprises são no sábado, às 4h30 e no domingo, às 3h da tarde. E você pode nos assistir também na internet. Basta acessar o canal da TV UFG no YouTube, onde disponibilizamos todos os nossos programas na íntegra. O Faz o Que fica por aqui. Não perca o próximo programa na TV UFG. Até mais! O que diz a lei? O que diz a razão? O que diz a lei? Roda de viola, canto de canário Lararara, bela